E aí mano, beleza? Pois é né rapaziada, qualidade de celular de novo hein Olha aqui ó, a gente é raiar Então eu mereço seu likezinho E aí mano, suave? Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estão suave? Estão tranquilos? Estão naquele estilo Você não tá bem? Então rapaziada, hoje a gente tá aqui com aquela imagem de celular Novamente né, parece que é celular né Tá mó bonitona a imagem Cê é doido, cê é louco Celular aqui ó, Xiaomi, melhor que Apple King Kong e Xiaomi, dá uma porrada no Godzilla Quem comentar isso eu vou dar amei duas vezes Três né, que eu vou dar amei, aí eu vou tirar amei e vou ponhar de novo Pra você receber duas notificações Eric deu amei no seu comentário Eric deu amei no seu comentário Hoje a gente tá aqui mano, pra fazer um vídeo relacionado a um remix Olha, vai aqui é produtor de DJ Não, só botar aqui minha roupa de produtor de DJ né Aliás é da Nike né Mentira rapaziada, é da Lupo É uma cueca gigante Bom, agora eu já estou aqui trajado no meu naipe de produtor né De DJ, agora eu sou aquele DJ da gringa Que nem olha pra câmera né Como eu sou o Alan Walker Cês nem tão ligado né, cês não são de eletrônica Só eu que sou de eletrônica Mentira rapaziada, eu não sei fazer eletrônica Lembrando que eu não sou de eletrônica Eu não sei fazer nada de eletrônica, tá ligado Seguinte, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o remix Que eu fiz da música Gorila Roxo do Matuê Vamos lá mano, eu vou fazer um remix aqui Quer dizer, eu já fiz um remix da música Gorila Roxo do Matuê E vou contar o processo, mostrar como é que foi feito E o que eu fiz aqui, que tá muito legal esse projeto Não, dá só uma olhada nesse projeto rapaziada Muito da hora Eu faço música eletrônica com um paterno Eu acho melhor fazer Bom, primeiramente eu... Eita, pega Eu estava fuçando pelo meu YouTube ali Como que eu não queria nada demais Aí de repente eu vejo Sabe o que que eu vejo? Fiquei abismado com isso Fiquei catatumbas Eu preciso disso Vejo o Matuê cantando Gorila Roxo em uma live Aí mano, na hora eu olhei aquela guitarrinha e falei Vou fazer uma eletrônica Aí eu fiz a eletrônica com a bomba Mentira rapaziada, eu fiz essa música eletrônica Lembrando que eu não tenho nem plugin pra fazer música eletrônica Eu não tenho nada pra fazer música eletrônica Então eu fui fazendo eletrônica com como eu podia aqui mano E ficou... Ah mano, ficou legal Esse tipo de música já é bem antigo na música eletrônica, tá ligado? Tipo, ninguém escuta mais isso Tipo, ninguém Ninguém Esse tipo de música que morreu, tá ligado? É música bem comercial Ice com guitarra Isso aqui tava na moda em 2017 eu acho Enfim, vamos lá rapaziada Eu peguei e baixei aquele vídeo Baixei o vídeo Olha como é que o pai é brabo Baixei o vídeo Converti pra... Não, na verdade é Converti pra áudio Certo rapaziada Eu comecei a fazer o que? Eu comecei a fazer a bateria, mano Bateria da hora, hein Bateria legal A gente começou aí com um kick, né Pra fazer o... Depois a gente foi pra parte do clap fazer Depois a gente foi pra parte do hi-hat Depois a gente colocou mais um clap Pra dar mais pressão no clap ainda A gente usou um open hat aí também de house, tá ligado? Que é o estilo que mais ou menos eu tava tentando fazer aqui Depois a gente usou um ride pra acompanhar o kick Pra ficar... Pra dar aquela pressão No final vocês vão ver o resultado E ver que é muito mais legal do que eu tô falando aqui Em seguida eu usei um expand aqui embaixo Pra vocês terem uma noção Esse expand ele tá fazendo barulhinho de água, mano Muito legal Depois eu usei um subbase interestelar Que eu tô devendo pra vocês Esse drum kit já faz tempo pra botar isso aqui Porque vocês amam isso aqui Tá ligado? Eu amo demais Todos os vídeos que eu pedi like bateu um monte Até hoje eu não fiz Mas rapaziada eu vou fazer, tá bom? Eu vou fazer, ó Calma, tá bom? Logo em seguida eu comecei a encher de efeito De reverse Crash Um monte de bagulho louco aí Pra ficar Ter aquela ambientação Ambientação cheia de árvore Da hora aí no som Fica legal Aí começa a parte do Uplifter, tá ligado? Que é a parte que começa Tu, 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 tu Tu, 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 tu Eu fiz organicamente mesmo Fui jogando Aí ficou desse jeito aí, ó Bem gostosinho Aí na parte do drop Eu peguei aquela guitarrinha E dupliquei Uma oitava acima É, o pai aqui sabe das Aí eu peguei e coloquei na parte do drop, tá ligado? Que daí ficou bem Bem mais pra cima Fiz algumas automações aí Relacionada a um plugin chamado Secret Sauce Que aliás eu fiz um vídeo Falando que eu odiava esse plugin Mas ele é muito bom Tanta propaganda que o Caio Beats fez Tornou o plugin horrível Porque eu não aguentava mais ver na minha timeline Ah, era uma automação de sidechain Na melodia Ficou Bom, mas é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado aí Agora vamos ver o resultado dessa música aqui Sinceramente, ó Vocês tem que pagar pau pra mim Pra falar mais nada Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.